O que é o cantinho? Só quem tá bebendo, joga o bracinho pra cima Só quem tá tomando um, joga o bracinho pra cima Só quem é cachaceiro, joga o bracinho pra cima Só quem é cachaceiro nessa porra, não brinca no meu O tempo passou e eu sempre calava, não deu pra tirar Chorei! O que é o cantinho? Iê, iê, casando mais um grande amor Tem outra Tem outra Que o cachaceiro quando chega na segunda-feira Que entra no boteco Pede uma dose E o tira gosto É uma banda de limão E a música que ele escuta é essa daqui Que gostou não gritar, boa, boa Ela chega tão linda e tão velha A voz curtida se é pra gerar Sempre com a mesa Ainda certo? Oi, Jardim, oi, amor Alô, galera de Natal! Escansei o meu doce, entendi Tratamento dos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém, meu coração não vai entender O que ela faz com o meu prazer Alô, Piatã! Canta, cara! Vai, vai, vai! Que trabalha o dia inteiro